E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Olha o que chegou dos correios Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês Estou mais curioso Que não sei o que pra saber também Se realmente chegou Tudo conforme eu queria Olha aqui ó gente Vamos virar aqui Olha aqui Olha aí gente ó Vazio Mas tem algo interessante aqui Olha aqui ó Pensa em algo bem embalado E aqui tem mais coisa Deixa eu só Tirar aqui pra nós dar uma olhada Bom pessoal, aqui então Olha a quantidade de moedas que chegou Esses tachezinhos aqui eu vou deixar lacrado Por enquanto depois eu vou abrir E classificar pra nós Deixa eu só pegar um foco melhor pra vocês dar uma olhadinha Olha aí gente Quanta moedinha interessante Olha quanta moeda boa aí pessoal Olha aqui ela tem moedas da série lustres Tem muita moeda boa, boa, bonita Olha essa moedinha aqui Olha o estado que ela se encontra Nossa foco não tá muito bom Olha só que moeda linda A maior parte das moedas MBC com certeza Deve ter Deixa eu tirar esse papel daqui Deve ter pouca moeda aqui Que esteja um pouquinho feia Por que que eu tô mostrando tanta moeda Pra vocês Por que que chegou tanta moeda As moedas vão estar todas Então praticamente todas aí Em leilão no grupo do Whatsapp Tem mais um punhado que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui são tudo moedas estrangeiras E já misturei as moedas Peraí, peraí Deixa eu só separar que não quero misturar Eu vou guardar essa daqui rapidinho E já vou mostrar pra vocês as estrangeiras Então galera Vamos guardar essas aqui Depois eu vou classificar elas Vai ser vendida bem baratinha lá pessoal no grupo Pode ter certeza disso Vai ser vendida praticamente a preço de custo Pra vocês E olha isso aqui ó Olha aqui ó Olha quanta moeda estrangeira Bonita a gente tem aqui Não sei o que que a gente tem ainda Vou classificar pra gente poder fazer Um leilão melhor aqui Mas olha que tanta moedinha interessante Olha essa daqui ó Olha essa daqui que bonita gente Bom, não vou ficar olhando uma por uma aqui Senão a gente vai ficar com esse vídeo Algumas horas de vídeo aí Mas tem muita, muita, muita Peça super linda aí pessoal Olha só A gente tem mais a caixinha cheia aqui E toda essa moeda então vai estar sendo colocada em leilão no grupo do whatsapp aí Quem quiser participar seja bem vindo galera Um grande abraço e até a próxima E aí E aí Então, vamos lá.